Ninguém sabe ainda, Tereza. Mas não quer falar sobre isso? Falo, falo. Ainda sabe a família, não é? Mas os fãs não sabem, nem nada. Estou de bebê, que acho que é o maior presente que Deus me podia ter dado. E eu que me lembro de que uma jovem com 19 anos dizem que o maior sonho da vida, qual é a coisa que mais eu queria que faria era ter um filho. Qual é o maior sonho de ter um filho? A minha mãe ainda hoje me diz assim, tu já eras pequenina, que os nenos já dizias que era o teu filhote, que era o teu filhote. E acha que já está preparada agora? Agora sim, acho que é a altura ideal e acho que eu sou uma pessoa muito crente. Apesar que quando tive o cancro, fiquei um bocadinho revoltada, vá. Mas agora acho que a minha fé voltou ao que era e sou uma pessoa muito crente. Acredito em várias coisas, desde a vida além da morte. E acho que eu tenho alguém lá em cima a olhar para mim e que deu um empurrãozinho. Que ajuda. Ele chama-se o nosso anjo da guarda. Eu acredito. E eu tenho uma anja. A minha é uma anja, como eu digo. E sei que Deus que... Eu casei em 2015 e acho que... Está aí o carro, aliás, vai trazer ela, sim. E acho que Deus compensou-me todo o sofrimento que eu passei da doença, toda a revolta, uma coisa boa, uma coisa... O meu sonho, porque isto é... Foi uma prova, porque passou... A gente não sabe porquê que tenho que passar pelas coisas, mas faz parte. Minha médica, a doutora Mónica Nave, dizia muitas vezes, do Hospital da Lourdes, posso dizer, ela dizia muitas vezes, oh Tatiana, se um câncer não te deitou abaixo, esquece que nada mais na vida te vai deitar abaixo. Eu imagino os seus pais, como eram com a menina deles, o que é que não terão passado naquela altura? Os meus pais passaram muito. Eu ainda me lembro dos olhos do seu pai, da sua mãe, a brilharem por si, portanto, o que é que não teria sido? Um beijinho para ele. E agora que vão ser avós, imagino! Estou a imaginar. Olha, é uma coisa doida. Olha, é uma coisa doida para mim também, agora fico muito satisfeita de saber. E eu e meu marido, pronto, nunca fomos pais, não é? Estamos a viver a maternidade e a paternidade pela primeira vez os dois, e é um momento muito feliz, uma novidade, é uma coisa boa.